Música A gente está muito feliz, se sente muito honrado por estar participando hoje aqui da Semana da Cachaça no Carioca Shopping. A Zona Norte é uma área que está muito carente desse tipo de evento e espero que a gente participe de mais eventos como esse. Música Não tem quase isso por aqui, é bacana, é uma coisa diferente que está tendo. É a segunda vez que eu venho num festival de food truck. Pode vir! A Zona Norte precisa divulgar esses eventos que é importante para as pessoas que moram ao redor do shopping. Música Música Nós estamos aqui de volta no Carioca Shopping depois do sucesso do nosso primeiro evento. Em comemoração à Semana da Cachaça, nós trouxemos os melhores food trucks e bikes do Rio de Janeiro e algumas marcas de cachaça que estão fazendo degustação. Música 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 Música